Me ama, foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou e te capacitou Se Deus está contigo, entrega o inimigo e seja um percedor Deus vai te exaltar, vão ficar humilhados dos inimigos seus E todos vão saber que não devem mexer contigo, entrega o inimigo A sua história foi escrita pelas mãos de Deus e não há nada que atrapalhe os projetos seus Isso é só um terceiro, Deus está por perto e vai fazer para mim Todos que não acreditaram vão acreditar, alguém em Deus abrindo as portas e te abençoar Vão saber que é Deus que descreve nesse final da história Vão saber que é Deus que descreve nesse final da história Vão saber que é Deus que descreve nesse final da história É verdade